Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de legislação tributária municipal de ASDA. Pessoal, nessa aula eu quero conversar com vocês sobre a competência tributária acumulativa. Então a gente já teve uma aula em que eu tracei um panorama geral para vocês em relação à competência tributária municipal. Agora é fundamental eu explicar para vocês sobre a competência tributária acumulativa. E não poderia ser diferente, um tema aí a gente vai começar a tratar analisando o expositivo da Constituição, que é o artigo 147 da Constituição Federal. Mas antes disso, vamos olhar para o nome, competência tributária acumulativa. O que significa isso? A competência tributária acumulativa provavelmente vai acumular algumas coisas. Eu tenho um grupo, eu tenho outro grupo e aí eu vou acumular, eu vou juntar. E é exatamente isso o sentido dessa expressão. Eu costumo orientar aos meus alunos e falar, olha, sempre reflita o que uma determinada terminologia passa para você. Para que você não precise ficar memorizando um monte de coisas. Você olha para o nome e aquele nome traz uma ideia, remete para você o significado. Então você tem que procurar entender o significado dessa expressão, competência tributária acumulativa. Então vamos aqui para o slide. Vamos aqui para o slide. Olha aí, artigo 147 da Constituição. Competem a União em território federal os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. E ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Vamos começar pelo Distrito Federal. Pessoal, o Distrito Federal não é nem município, nem estado. É o Distrito Federal. Nossa federação é composta de estados, municípios. O Distrito Federal é um ente federado anômulo. Não é nem estado, nem município, mas é um misto dos dois. E a gente tem a União. O Distrito Federal, o Distrito Federal, porque você deve estar pensando, ó professor, não tem nenhum dispositivo. Você tinha falado, né? Eu assisti sua aula lá sobre competência tributária. Você falou que tem três dispositivos importantes, principalmente quando a gente está falando de impostos, né? Tem o imposto lá que vai relacionar os impostos que são de competência federal. Vai ter um artigo que vai dizer quais são os impostos estaduais. E vai ter um outro artigo que vai dizer quais são os impostos municipais. Bom, a gente tem quatro lentes que compõem a federação. Cadê o artigo, né? Cadê o artigo que diz quais são os impostos de competência do Distrito Federal? Não tem. É o artigo 147. O artigo 147, ele fala o seguinte, olha, ao Distrito Federal também cabe aos impostos municipais. Por quê? Porque no artigo 155, lá ele fala os estados e o Distrito Federal, né? O Estado e o Distrito Federal. E lá no artigo 156 só fala município. E aí no artigo 147, ele vai dizer, olha, o Distrito Federal também é competente para criar, para instituir os impostos municipais. Então, o Distrito Federal, ele, em relação aos impostos, em relação, na verdade, aos tributos, ele é competente para criar todos os tributos estaduais e municipais. Então, o Distrito Federal é competente para criar taxas municipais e taxas estaduais. Ele é competente para criar contribuição de melhoria, as contribuições especiais relativas aos estados e aos municípios. Quais são relativas aos municípios? A COSIP e a contribuição previdenciária para o regime próprio dos servidores. E em relação aos impostos? Aí eu vou somar. Aí que vem a questão da competência tributária acumulativa. Eu vou somar. O Distrito Federal, ele vai ser competente para instituir, para criar os impostos estaduais e municipais. Então, numa prova, por exemplo, você vai estudar para uma prova do CFAZ-DF. Você tem que estudar os três impostos estaduais e os três impostos municipais. Você vai ter que estudar seis impostos. O ICMS, o IPCMD, o IPVA, o ISS, o IPTU e o ITBI. Exatamente. Eu tenho dois grupos e eles vão se acumular. Por isso que é o nome, né? Competência Tributária Cumulativa. Mas não é somente o Distrito Federal que é titular da competência tributária acumulativa. A União também. Então, a União, ela tem lá sete impostos. Ela já criou seis e faltou o Imposto sobre Grandes Futuros. Então, ela já tem competência para criar sete impostos. Está lá no artigo 153 da Constituição Federal. Mas há, em algumas situações, todas essas relacionadas a território federal. Hoje isso não se aplica porque a gente não tem mais território federal. Mas a gente já teve, por exemplo, tem alguns estados do Norte que já foram territórios federais. Fernando de Noronha já foi território federal. Já foi território federal. E a gente pode ter dois tipos de territórios federais. Se eu olhar com calma nesse artigo 147, ele vai dizer territórios federais e territórios federais não divididos em municípios. Então, em todos os territórios federais, a União é que vai ser competente. A União que vai ser competente para também cobrar os impostos estaduais. Então, no território federal, independentemente se é dividido ou não em municípios, a União que vai poder cobrar ali, que vai poder instituir o ICMS, o IPVA e o ITCBD, que são impostos estaduais. E os impostos municipais? A União vai ter alguma situação em que ela vai ser competente para criar o ISS, o IPTU e o ITB? Sim. É uma situação muito, muito específica. É um território federal não dividido em município. Um exemplo. Não existe mais, né? Mas, antes da Constituição de 88, Fernando de Noronha era um território federal não dividido em municípios. Então, essa era uma situação em que eu poderia aplicar o artigo 147, né? Nesse trecho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Então, nesse tipo de território federal, a União, ela pode instituir qualquer imposto. Alguns doutrinadores falam em competência tributária absoluta da União, aí nesse caso. Que ela vai poder instituir os seus impostos federais, previstos no artigo 153. Vai poder instituir os impostos estaduais. Na verdade, em qualquer território federal, a União cumula aí a competência para instituir os impostos estaduais. E como esse território federal, ele não é dividido em municípios, aí a União também vai poder cobrar os impostos municipais. E, na verdade, não só os impostos municipais, os tributos municipais. Nesse território federal, ela vai poder cobrar a instituir a COSIP, né? Que é uma contribuição especial de competência dos municípios e do Distrito Federal. Mas também pode ser da União, num território federal, não dividido em município. Ok? Então, é exatamente isso que eu coloquei no esquema aqui. Aí, pessoal, a gente sai um pouco da Constituição Federal e vai para o CTN. O artigo 18 do CTN, eu coloquei aqui, porque a FTC, se eu não me engano, acho que foi na prova da Cefaz Piauí, ela já cobrou esse artigo, o artigo 18, especialmente no inciso 2. Por quê? Então, vamos lá. A Constituição Federal, quando ela trata da competência tributária acumulativa, ela fala de duas situações em que eu aplico a competência tributária acumulativa. Quando é Distrito Federal e quando eu tenho territórios federais, no caso aí da União. Só que o artigo 18 do CTN, ele fala também de uma situação em que é possível aplicar a competência tributária acumulativa para os Estados. Desde que o Estado, ele seja quase um município federal, né? É um Estado não dividido em municípios. A gente tem essa situação hoje? Não, não tem, né? Mas, se a gente vier a ter um Estado membro, um Estado membro que não é dividido em municípios, como é o caso do Distrito Federal, o Distrito Federal é um ente não dividido em municípios. O que acontece no Distrito Federal é uma divisão em regiões administrativas. Essas regiões administrativas, elas não têm autonomia. Elas são órgãos, elas integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Elas não têm personalidade jurídica própria. Ok? Então, o Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. Se eu tiver um Estado com essas mesmas características, esse Estado também vai ser titular de uma competência tributária acumulativa. Ele vai poder instituir aí os impostos municipais. Então, imagine o Estado X, que integra a nossa federação, e esse Estado X não é dividido em municípios. Ele vai poder, além de poder instituir os impostos estaduais, ele também vai poder instituir os impostos municipais. É, instituir o ISA, CPTU ou ITBI dentro do seu território. Beleza? Então, era isso que eu queria. Deixa eu mostrar para vocês, né? A literalidade. Antes de a gente terminar a aula. Olha aí, o artigo 18, índice do 2. É o Distrito Federal e os Estados não divididos em municípios instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos Estados e aos municípios. Então, a FCC já cobrou esse dispositivo, já cobrou isso numa questão que não é algo muito frequente, mas eu trouxe aí para vocês, para vocês não ser pegos de surpresa. Alguns vão alegar, mas isso não foi recepcionado pela Constituição. Ok, esse raciocínio até pode estar correto, mas não há nenhuma decisão do Poder Judiciário dizendo que esse dispositivo, esse inciso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, as bancas, elas já cobraram a literalidade desse inciso aí do artigo 18. Beleza? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nessa aula. Vamos terminar por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau, tchau!